O poeta Bob, aqui é uma observação muito pessoal. Eu poderia saber se o nome do seu futuro projeto que você tem em mente aí para ajudar essas pessoas, essas mentes, assim, entre aspas, um tanto quanto vazias? Olha, eu tenho uma obra que é publicada, mas não é editada, chama Pensamentos Lústicos de um Louco, sabe? Eu acho que são pensamentos conscientes de um cara considerado louco numa sociedade que sempre apedrejou a raça negra, que sempre apedrejou a desigualdade social, mas... Era uma vez... Ouvimos um favelado, ouvimos sobreviventes, um cara de mente, demente Ouvimos um favelado, ouvimos sobreviventes, um cara de mente, demente Que na fissura e na amargura vou rimando o sentimento Que vem de dentro, só não aguento Tanta hipocrisia gerada na minoria, a burguesia Que isso e as maiorais não são os tais Baseado em lei das ruas, fatos reais Os anomais baseados em fatos reais Carenda na mão Hip hop é arma da comunicação Sou racional, tchim! Tô ponto para o combate Minha quadrilha te mostra a patilha do resgate Não me afronte, não me afronte Me sinto como King Kong Um favelado com um microfone E querem me tirar do topo Mas é difícil quando cai, eu fingo de morto Eu tô de pé, não me derruba nem de rajada, seu mané Sou um doente sem cura Virgem de viagem é minha loucura Uma mistura de cultura De tupi, corumbá e fé Não me derruba nem de rajada, seu mané O vira-lata te arreganha os dentes Sem essa... ...de presidente Qual é? Nem de T.R.E. A f*** é um povo e nós somos a ralé Agora... Peste atenção O vira um favelado, o vir sobrevivente Um cara de mente, demente O vira um favelado, o vir sobrevivente Um cara de mente, demente Não sou dono do mundo, mas sou filho de quem manda Ração espantana, vivadaísta cheia Agora é só fechar a tampa Tanta foca truí que é feita com a raiz Já vi quem disse que corta o mal pela raiz Todo jogador merece carta pra jogar Ideologia, o sábio da montanha A sorte está nas suas mãos Se está com cada ladrão, se tem a opção Viu o favelado, o vir sobrevivente Um cara de mente, demente Em palácios apertados Príncipes dos príncipes vacuados Herdeiros de tesouro de antepassado Seu nome favelado O pânico é a única solução Acorrentado, sem correntes Um cara de mente, demente Em palácios apertados Príncipes dos príncipes vacuados O pânico é a única solução A devastar essas sementes de política Como freestyle, uma balança Precussão dos pensamentos Atitudes que invadem Nos parando a sociedade Herança dos ancestrais Um testamento de honestidade Música antiga, melodia pra hoje em dia Brisa pros espinhos, semimós Na luta e harmonia da semente Já vi frutos consumidos pela erva da linha Também um outro apoderante Na mesma árvore Que é uma questão de escolha Talvez erros e acertos por vez Escolha ou seja o escolhido outra vez Outra vez Agora Peço 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 O pânico é um favelado O pânico é um sobrevivente Um cara de mente Demente O pânico é um favelado O pânico é um sobrevivente Um cara de mente Demente Demente E boca que nunca fecha Acaba como um mal Visão que nunca cessa Amplitude é meio caos Realidades, cotidianas, escravidão Eu não nasci pra ser ladrão A terra gira e tudo volta, cotidiano, violento Foi uma bosta, geringonça, disfarçada Ameaça camuflada que atrofia a mente Um pouco de tudo que disser Queridares, pensamentos, grandes sentimentos Minoria maior, uma tona, uma selva, uma réu de pedra De homem, de animais irracionais O jato, o reflexo, o rosto estampado Como se fosse o preço a ser pago A bandidae se agrava, vejo vários corpos na calçada Acho que vou parar, não sei se sou um favelado Com um mic, ou um vivo favelado Que faz strike Strike Neste dia de paz, agora, preste atenção Neste dia de paz, agora, preste atenção Um vivo favelado, um vivo sobrevivente Um cara de mente, demente Um vivo favelado, um vivo sobrevivente Um cara de mente, demente Eu também já passei fome, já sofri não morrer Estou aqui de visão, e ninguém vai dizer que não Um vivo favelado, um vivo sobrevivente Um vivo sobrevivente Um vivo sobrevivente Um vivo sobrevivente Um vivo sobrevivente